Salve, meu nome é Felipe Santos e esse tutorial é a parte 2 de um que eu estou comentando sobre como você pode automatizar, otimizar a atualização de manuais, de catálogos que tenham texto em comum, aqui utilizando o formato do INCOP. Então se você está chegando agora, pega o link aqui da parte 1, entenda ali como começou esse processo, porque eu quero trazer agora a parte de revisão, como a gente consegue incluir isso no fluxo de revisão propriamente dito do INCOP. Até o momento eu estou com o texto aqui vinculado, digamos eu tenho agora 3 manuais que tenham texto em comum e também tem a maneira de você customizar modelos, então eu tenho, vamos colocar aqui no manual 3, ele tem o texto aqui do modelo 3, no manual 2 eu tenho o texto do modelo 2 e assim por diante, você pode ter a massa de texto em comum incluída, vinculada em todos os manuais e em cada um mostrando a sua variação. Só que isso eu estou até o momento alterando o texto direto no INCOP, então digamos aqui, eu estou editando aqui o manual 3, eu estou até com o texto do INCOP comigo, digamos que isso é viável até certo ponto, mas no fluxo de trabalho mesmo, você vai acabar passando isso para um editor, para um revisor. E o INCOP ele é muito interessante porque você pode trabalhar com atribuições e fragmentar, você não precisa terminar o documento todo, gerar um PDF, aplicar alterações no PDF, depois você ter que aplicar novamente no InDesign, você pode ter cada capítulo uma atribuição, você terminou de diagramar um capítulo, já libera com o revisor, continua diagramando ali o capítulo 2, você pode até continuar diagramando o capítulo 1, a questão é que o INCOP ele é focado no conteúdo, texto e imagem, ele não mexe no layout, então vamos entender aqui, então eu vou liberar, ninguém está trabalhando mais em texto nenhum, terminei aqui a minha sessão do modelo 3, bacaninha, vou passar para um revisor, nesse momento eu crio uma atribuição, como é que a gente cria uma atribuição no INCOP? Você pode vir aqui no menu Edit, tem aqui o INCOP, adicionar, aqui está muito já, adicionar conteúdos à atribuição, a melhor maneira de criar realmente é ativando o painel Atribuições, aqui no menu Indo, Editorial, Assignments ou Atribuições, se você estiver em português, sinalzinho de mais aqui, a atribuição ela vai ficar salva junto do arquivo do InDesign, você pode até mudar aqui para uma outra pasta na rede, só que ele é um vínculo, você não pode ficar movendo isso de local, você não pode criar atribuição num diretório e depois copiar ela para outro local, que você vai quebrar o vínculo da atribuição com o InDesign. Então, ou já trabalhe num diretório que é comum na rede, que você está atuando aí com a sua equipe, e aí você já salva essa atribuição, coloque o nome, vou botar aqui, uma retranca que seja identificável, também sem espaço, sem acento, introducão modelo 3, a gente está aqui revisando o modelo 3, isso sabendo que esse texto do modelo 3, boa parte dele é comum ao modelo 1 e ao modelo 2, e vai ser atualizado lá também, mas tem as partes específicas, que é o texto condicional. Ok, gerei aqui a atribuição, a atribuição está vazia, não tem nada dentro dela. Agora, eu estou agora com o InCopy, agora sim vamos utilizar o InCopy, o InCopy ele é usado pela equipe, seja o revisor, o editor, quem vai trabalhar junto com o diagramador, com o InDesign. O InCopy tem as funções bem semelhantes ao InDesign, tem, procura aqui no canal vídeo, que eu trato mais detalhes até desse fluxo do InDesign e InCopy. Deixa eu acessar aqui o diretório de vídeo, tutorial aqui que eu estou gravando, InDesign, aqui de catálogo. E aí eu tenho aqui o meu arquivo, que eu estou manipulando ele, que os manuais estão em InDesign. Ele criou aqui, ele cria uma pasta com o nome do arquivo do InDesign de atribuição e dentro dela o ICMA, que é o arquivo em si de atribuição. Então, nesse momento eu vou abrir e não vai ter nada, porque eu só criei a atribuição, a atribuição está vazia. O diagramador é quem está no InDesign que controla, então você quer liberar o capítulo 1. Você chega, pega o arquivo do InCopy do capítulo 1 e adiciona a atribuição. Você não precisa liberar para o revisor tudo de uma vez. Então, no momento que você altera aqui, modifica a atribuição, pede para ser atualizada, clica com o botão direito, atualizar todas as atribuições. E aí, isso tem que ter alguma comunicação na rede, você avisa por e-mail, ou se estiver próximo pode falar, o capítulo 1, a introdução está liberada para revisar. Agora sim, vai aparecer aqui também no painel atribuições, para ele atualizar. Esse fluxo tem que estar sempre atualizando. E aqui, ele tem acesso agora ao conteúdo, o mesmo conteúdo do InDesign, só que o InCopy mexe só no conteúdo. Eu não preciso parar a minha diagramação, posso continuar diagramando o mesmo conteúdo, ou finalizar ali o capítulo 1 e partir para o capítulo 2, 3. Nesse momento, para modificar o texto, eu tenho que também dar baixa aqui no InCopy. E aí, todo mundo que está com esse arquivo aberto não vai conseguir mais editar. Quando eu volto no InDesign, ele aparece aqui, um lápis riscado, eu passo o mouse em cima, e ele vai aparecer o nome do usuário que está no aplicativo, seja o InCopy ou o InDesign. Aqui, ele vai dizer, está em uso pelo revisor. Todo mundo que trabalha com esse fluxo, é muito importante aqui no menu arquivo, identificar quem é quem. Então, aqui no InDesign, eu coloco um nome, defino uma cor também. O mais importante é o nome. No InCopy, da mesma forma, você pode definir aqui o usuário. E aí, as modificações que eu aplico aqui no texto, seguem as mesmas dicas que eu passei na parte 1. Se eu incluir um texto, se eu deletar aqui, esse conjunto de texto aqui, se eu deletar ele, isso tudo fica registrado, porque esse texto eu já habilitei monitorar alterações. Então, quando eu venho aqui no InCopy, o editor de matéria do InCopy já fica aqui de fácil acesso. O InCopy já dá três modos de visualização. A galeria, que ele mostra o texto corrido, mas com a quebra da caixa de texto, da diagramação do InDesign. O matéria, que mostra o texto corrido mesmo, como se fosse um editor de matéria do InDesign. E o layout, que é o layout lá do InDesign. Então, aqui eu já consigo ver um texto incluído, aqui o texto deletado. E isso tudo já reflete, se eu liberar aqui o texto, liberei, terminei aqui a minha revisão, e volto aqui no InDesign. E eu vou precisar atualizar esse conteúdo. E as alterações já estão disponíveis. Pode usar esse aqui também. Esse é um novo editor de matéria. Vou deixar um vídeo aqui no link, na descrição, que é sobre as novidades do Creative Cloud 2023. em 2023, o InDesign está caminhando para ter esse fluxo do InCop no Creative Cloud, de uma maneira online. E o editor de matéria já é uma parte disso. Adobe comenta que ele é mais rápido, ele é para lidar com uma massa de texto maior. E aqui também você tem acesso ao monitorar alterações, identificar tanto o texto adicionado, o texto deletado, o texto movido, que você configura, nas preferências, essas cores, quanto também o texto condicional. Aqui, automaticamente, quando você... Quando a gente alterar aqui, ele não... Acho que eu tenho que estar com o painel primeiro aberto. Esse editor de matéria, ele meio que sobrepõe e não permite a edição. Diferente desse aqui, do editor de matéria normal, o tradicional aqui, o Ctrl Y, que esse eu consigo interagir ainda, está vendo? Eu posso habilitar aqui, tem uma característica diferente entre eles. Então, agora, eu quero mostrar, pessoal, como você pode fazer o conteúdo variável, condicional, também com imagem. Então, acompanha comigo. Eu tenho... Aí a gente precisa usar o editor de matéria. Eu tenho uma matéria, um texto aqui, um corado, uma imagem, um corado, que é essa aqui. Certo? Então, eu vou... Nesse caso, eu tenho três modelos. Você precisa ter três variações de imagem. Uma para cada modelo, por exemplo, para ser alternado, você vai manipular junto com essas seções aqui que você criou, modelo 1, 2 e 3. Por enquanto, a imagem é a mesma. O que você vai fazer? Você vai... Por aqui, pelo editor de matéria, que é mais fácil você copiar e colar, né? Essa informação. Você vai colar três vezes a imagem, né? Qual a quantidade que for necessária. Então, aqui, eu tenho três objetos ancorados. Aí você vai selecionar o primeiro e você vai marcar ele. Vou aditar aqui o primeiro, vamos aqui, Então, esse primeiro aqui é o modelo 1. Está marcado ali. Vou habilitar os três porque a gente não consegue marcar uma condicional com ela oculta. Então, o segundo, a segunda imagem ancorada, a gente marca aqui, ó, o modelo 2. E a terceira é o modelo 3. Vamos ver funcionando agora? Eu vou visualizar agora só o modelo 1. Sai aqui o editor de matéria. Então, eu estou com o modelo 1. Ele até, um design legal, ele até já faz uma borda aqui, né? Igual ele coloca no marcador no texto. Ele fez o marcador na imagem também. Então, o modelo 1, eu vou deletar essa foto. Vou trazer uma outra foto aqui, por exemplo. pegar essa foto aqui. Ajustar. Beleza, esse é o modelo 1. O modelo 2, ó, vamos inserir uma segunda foto. Vou pegar essa foto de baixo aqui que eu não tenho mais opções de foto. acertou. E o modelo 3 continua a foto inicial. Então, é um fluxo que você realmente tem que ter uma preparação, mas depois de ele estar alinhado, alinhado, azeitado, vai ser muito produtivo, seguro, você vai conseguir manipular, né, o texto, atualizar ele, seja diretamente numa alteração no design, seja num fluxo de revisão com atribuição, você vai poder incluir texto e imagem de forma customizada, personalizada com essa função do texto condicional. Então, espero que seja útil, né, deixa aí um comentário se você já utiliza algo parecido, como é que você trata quando você tem manuais ou documentos que é a mesma massa de texto ou você precisa fazer pequenas alterações ou precisa formatar, né, em outro formato, assim, em outra dimensão. Como eu comentei, né, uma editora tinha um livro jurídico que tinha um formato tradicional, A4, e o mesmo conteúdo era também diagramado em A5, um formato diferente. Esse fluxo de você utilizar como matriz do texto o arquivo ICML, ele é muito interessante porque ele supre a carência do Word, porque eu posso importar um texto do Word e até vincular ele. Só que para você mapear os estilos tem que ter um trabalho maior, né, de você preparar o arquivo do Word, vincular os nomes dos estilos com o nome do InDesign, fazer esse mapeamento que não é tão trivial. Esse fluxo já supre tudo isso e você vai surfar, né, vai ter esse benefício do arquivo ICML. Então, deixe aí um comentário se curtiu, né, deixa aí um like também, compartilha para aquele amigo que vai utilizar esse benefício e até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.